Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvano Barcelos. Estamos dando continuidade à nossa série de vídeos programada para este ano de 2023, com temas relacionados à história, geopolítica e também atualidades, que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes, aqui de Cuiabá, e também ao público em geral que é interessado em temas históricos. Bom, pessoal, na aula de hoje nós falaremos sobre a tragédia que se abateu sobre o povo ucraniano entre os anos de 1931 e 1932, quando o ditador comunista Iosef Stalin manda confiscar todo o estoque de grãos da Ucrânia, levando à morte por fome a aproximadamente 14 milhões e 500 mil ucranianos. Pessoal, o desespero foi tão grande que eles chegaram ao cúmulo, ao absurdo, à fronteira da própria humanidade de praticar o canibalismo. Isso não é novidade, pessoal, dos regimes coletivistas, quando a gente observa a história. Isso aconteceu também na China comunista, na Revolução Chinesa, quando por uma política equivocada do ditador comunista Mao Tse Tung levou à morte aproximadamente 30 milhões de chineses por fome, por falta do que comer. Eu tenho um vídeo gravado, publicado aqui no meu canal, que trata desse assunto que tem o título de China e os Campos de Morte. Bom, para quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo de hoje. Bom, pessoal, os regimes coletivistas, os regimes socialistas, quando a gente observa a história, eles levam a esse tipo de absurdo, esse tipo de total falta de humanidade. Bom, só para a gente ilustrar um exemplo aqui, nós temos aí a tragédia que vem ocorrendo com os venezuelanos, né? Há dois anos atrás, os meus alunos do curso de Direito, eles fizeram uma pesquisa sobre o dilema, né? A grande dificuldade dos refugiados venezuelanos aqui na nossa cidade. Desculpa. E eles levaram alguns venezuelanos para dar depoimento. Isso também foi gravado e eu publiquei aqui no meu vídeo. Se vocês procurarem no meu canal, vocês encontram, não é, pessoal? Bom, então, os regimes coletivistas, eles têm essa característica, né? De provocar miséria, pobreza em larga escala. Se tem uma coisa que o comunismo é bom, é igualar todo mundo na pobreza, não é? Eles prometem a igualdade e eles cumprem isso, não é, gente? Bom, pessoal, em termos da minha profissão de professor de História, eu gosto de me espelhar num dos maiores historiadores da Antiguidade Romana, que foi o Cícero, quando ele diz que História é magistra vitae, ou seja, que História é mestra da vida, exatamente porque ela nos ensina a observar o passado para não cometer os mesmos erros no futuro. Bom, tem também um outro historiador que eu me espelho, que é o Georges Santayana, que diz o seguinte, quem não observa a história está fadado a repeti-la. E por incrível que pareça, gente, essa tragédia ucraniana, que é denominada de Holodomor, ela não é ensinada nas escolas. Eu me pergunto, né, qual seria o motivo disso não ser ensinado nas escolas? Bom, nós estamos aqui exatamente para que as pessoas não se esqueçam disso, tá, pessoal? Bom, eu espero que vocês gostem desse vídeo, e se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações, e também deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Bom, pessoal, sem mais demora, vamos ao nosso vídeo de hoje. Tchau, 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 tchau. Bom, pessoal, dando início aí a nossa aula sobre o Holodomor ucraniano. Durante o governo de Josef Stalin, a União Soviética criada por Lenin era composta por diversos países localizados ao redor da Rússia. A Internacional Comunista consistia em principal ferramenta ideológica da política russa, qual seja, expandir seu sistema político pelo globo terrestre, espalhar o comunismo pelo mundo, dito de outra forma. A Ucrânia era um dos países pertencentes ao bloco da União Soviética. Através do plano quinquenal de 1928, Stalin direcionou a política de produção russa quase que inteiramente para a metalurgia. A intenção era fazer com que a Rússia deixasse de ser um país agrícola e se tornasse uma nação industrializada, o que permitiria a estabilização do regime comunista soviético. Com o objetivo de manter as políticas soviéticas, o governo necessitava recorrer à importação de alimentos. Os russos não conseguiam produzir os alimentos necessários para todos os soldados e cidadãos, gerando uma perigosa insegurança alimentar naquela região. Desde a consolidação da União Soviética por Vladimir Lenin em 1922, podia-se facilmente constatar a carência de itens básicos no país. Após a abolição da propriedade privada na Rússia em 1917, a produção de itens básicos do país declinou em progressão geométrica, motivando Vladimir Lenin a criar a nova política econômica. O país retornou ao capitalismo por um breve período de tempo para garantir suprimentos básicos na fase do governo dos mencheviques. A década de 1930 foi crucial para o regime soviético. Motivado pela escassez de produtos básicos na Rússia, Stalin realizou uma das políticas mais ambiciosas da União Soviética. A Ucrânia, na década de 1930, possuía uma grande produção de trigo, item fundamental para a produção de pão, que é o alimento mais básico da humanidade, não é, pessoal? A União Soviética, por sua vez, não possuía itens básicos de alimentação. Stalin resolve, então, retirar os alimentos produzidos na Ucrânia e levá-los para a Rússia. O ditador soviético mobilizou grande parte de suas tropas para recolherem as colheitas ucranianas, pertencentes ao território da União Soviética. Essa agressiva política soviética incentivou os ucranianos a fugirem do país. Se ficassem, não teriam o que comer. Percebendo a movimentação dos ucranianos, Stalin ordenou que o Exército Vermelho fechasse as fronteiras da Ucrânia, gerando grande conflito. Se os ucranianos fugissem, não haveria comida para a Rússia. Sem ter para onde ir e com toda a produção retirada à força, o povo ucraniano entrou na maior crise de toda a sua história. Os ucranianos seriam considerados inimigos do povo se tentassem fugir, além de serem condenados à pena de fuzilamento. De acordo com os historiadores Thomas Woods e Robert Conquest, pode-se contabilizar ao menos 14 milhões e 500 mil mortes. A maioria das vítimas morreu de fome. Outras morreram fuziladas pelos soldados comunistas ao tentarem fugir da Ucrânia. A fome era tamanha que há registros de canibalismo. Tá, pessoal? Imagina, né? É a fronteira da própria humanidade, não é? Quando a gente chega numa situação dessa. O grande genocídio comunista foi chamado de Holodomor. Palavra ucraniana que significa mortos pela fome. O Holodomor não teve fim de maneira imediata, mas gradual. Um episódio que marcou o fim de um dos piores casos de fome foi o encerramento do plano quinquenal de Stalin em 1932. Nesse ano, os soldados passaram a interferir menos no plantio ucraniano. Não obstante, a população da Ucrânia sofreu amargamente no longo período de reorganização e normalização das colheitas de grãos. A Ucrânia possui diversos rituais em homenagem às vítimas. O quarto sábado do mês de novembro é o dia oficial em que os ucranianos se reúnem e fazem memória dos antepassados assassinados. Kiev, a capital do país, possui um museu de 14 mil quilômetros quadrados em homenagem às vítimas de Stalin. O intuito do museu também é guardar a memória do ocorrido para gerações posteriores. Curiosamente, o Holodomor não é ensinado nas escolas brasileiras, nem mesmo lembrado pela grande mídia, conforme artigo publicado pela redação da Brasil Paralelo em 22 de novembro de 2022, do qual retiramos parte dos conteúdos trabalhados nesse vídeo. A equipe da Brasil Paralelo, nosso agradecimento por esse artigo de extrema importância, tá, pessoal? Olha, se você chegou até esse ponto do vídeo, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Você é muito importante para mim, pois me ajuda no meu trabalho, a difundir o meu trabalho e também no engajamento deste canal. E se você gostou dos conteúdos trabalhados hoje, eu peço que você se inscreva no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Pessoal, eu aguardo vocês em uma próxima oportunidade. Um cordial abraço e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho